Termina nesta sexta-feira a campanha de vacinação contra a paralisia infantil. Até agora, mais de 12 milhões de crianças menores de 5 anos tomaram as gotinhas da vacina. O último caso de poliomielite no país foi em 1989, na Paraíba. Em 94, o Brasil recebeu da Organização Mundial da Saúde o Certificado de Eliminação da Doença.